Hebe Camargo. Nascida em Taubaté, filha de Estérice de Esfredo, Fergo Monteiro de Camargo, Hebe teve uma infância humilde. Na década de 1940, formou, com sua irmã Estela Camargo Reis, a dupla caipira Rosalinda e Flores Bela. Seguiu na carreira de cantora com apresentações de sambas e goleros em boates, quando abandonou a carreira musical para se dedicar mais ao rádio e à televisão. Começo. Ela estava no grupo que foi ao porto da cidade de Santos buscar os equipamentos de televisão para a formação da primeira rede brasileira, a Rede Tupi. Foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira, no bairro do Sumaré, em São Paulo, em 1950. No primeiro dia de transmissões da Rede Tupi, Hebe Camargo deveria cantar logo no início das transmissões filmes o hino da televisão, mas alegou estar doente e faltou ao evento, sendo substituída por Lolita Rodrigues. Primeiros programas O programa Rancho Alegre, 1950, foi um dos primeiros programas em que Hebe participou na TV Tupi, Canal 3, de São Paulo. Hebe fez um dueto com o cantor Ivan Kuri, sentado em um balanço de parquinho infantil. Estas imagens estão gravadas em filme e são consideradas pelas relíquias da televisão brasileira, uma vez que o videotape ainda não existia e na época não se guardava programação em acervos, como atualmente. A estreia na TV ocorreu, em 1955, no primeiro programa feminino da TV brasileira, O Mundo é das Mulheres, aonde chegou a apresentar cinco programas por semana. Televisão, SBT. Desde 1986 Hebe está no SBT, onde já apresentou três programas, Hebe, que ainda está no ar, Hebe por elas e fora do ar, além de participar do Teleton em especiais humorísticos, como um quadro do espetáculo da entrega do Troféu Roquete Pinto, Romeu e Julieta, em que contracenou com Ronald Golias e Nair Belo, já falecidos, artistas que foram grandes amigos da apresentadora. Atrações internacionais como Júlio Iglesias, Henrique Iglesias, Laura Pausini, Thalia, Gloria Steffa, Shakira, Sarah Brightman, entre outros, são convidados recorrentes no programa. Carreira. Além da carreira de apresentadora e cantora, Hebe atuou em alguns filmes e foi convidada especial de telenovelas, programas humorísticos e entrevistas em telejornais. Durante muito tempo as duas, que são amigas desde aquela época, não admitiram se Hebe deixou de cantar o hino porque estava doente ou se foi por causa de um encontro amoroso. No programa, Irritando Fernanda Young, exibido no dia 30 de dezembro de 2007 pelo canal Pago GNT, ela revelou ter ido acompanhar seu namorado na época numa cerimônia, onde ele seria promovido, no Teatro Cultura Artística. Durante a Jovem Guarda, Hebe deu espaço a novos talentos, como Roberto Carlos, Martinha, Vanderlei e Rony Vaughn, a quem apelidou de Príncipe. Hebe passou por quase todas as emissoras de TV do Brasil, entre elas a Record e a Bandeirantes, nas décadas de 1970 e 1980. Programa Hebe. O programa Hebe, no ar desde o dia 4 de março de 1986, atualmente nas noites de segunda-feira, e durante algum tempo nas noites de terça-feira e sábados, a apresentadora recebe convidados para pequenos debates e apresentações musicais, todos se sentam em um confortável sofá, que é quase uma instituição da televisão brasileira. Em 1995, a gravadora M lançou um CD com os maiores sucessos de Hebe. Em 1999 voltou a lançar um CD. Em 22 de abril de 2006 comemorou 1.000 programa pelo SBT. No dia 8 de janeiro de 2010, Hebe foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Informações preliminares adiantavam que ela passaria por uma cirurgia para a retirada de um tumor no estômago. Um boletim emitido posteriormente pelo hospital divulgou que Hebe foi submetida a uma laparoscopia diagnóstica, que encontrou nódulos no peritone. O resultado da análise confirmou a existência de um tumor primário na região. Morte Hebe morreu em 29 de setembro de 2012, em São Paulo aos 83 anos após sofrer uma parada cardíaca de madrugada. Enquanto dormia, 29, o corpo foi velado no Palácio dos Bandeirantes sede do Governo do Estado de São Paulo, 30, e sepultada no cemitério Getimani. Voltamos a informar sobre a morte de Hebe Camargo. A apresentadora de 83 anos morreu hoje de madrugada em casa no bairro do Murumbi, em São Paulo. A apresentadora Hebe Camargo lutava contra um câncer no peritoneo e estava sob cuidados médicos. A rainha da televisão brasileira havia acabado de acertar a volta ao SBT. Você vai ver a cobertura completa da despedida de Hebe Camargo durante a nossa programação e no SBT Brasil.